Opa, meus amigos! E aí, galerinha, mano? Estou aqui no Rebaixado Elite Brasil, rapaziada, mano. E hoje eu estou aqui, tá ligado? Pra gente poder fazer algo, mano, que tipo assim, eu descobri aqui no jogo, tá ligado? Que, mano, eu encontrei um negócio que pode ser secreto, rapaziada, exatamente, mano. Mano, o começo da história foi o seguinte, eu estava gravando um vídeo pra vocês aqui, né, rapaziada? Onde eu entrei dentro da PRF e no meio desse vídeo eu encontrei, tá ligado, uma coisa lá na fazenda, na zona rural, rapaziada. Algo que me deixou de boca aberta, tá ligado, mano? E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá ligado? Decidi gravar um vídeo específico sobre isso, mano, que é algo que eu encontrei lá, mano, muito doido mesmo lá, rapaziada. Tipo assim, não tem serventia, tá ligado? Mas algo que provavelmente muitos de vocês não iam ver aqui, rapaziada, no Rebaixado Elite Brasil, certo, galera, mano? Então vamos partir pra lá, tá ligado? Lá pra zona rural, tô de Dodge Run também aqui, que vai ser principal pro uso da... Que a gente, pra gente poder fazer, rapaziada, o que eu quero, mas aí, ó, a gente vai no Drift, tá ligado? Ó, vamos no Drift aqui, ó. Opa, já passei muito, meu, passei muito aqui da curva, que é isso, cara? Olha, ó, agora vai, agora vai, rapaziada, ó, nosso Furikaizão aqui, ó, o Furikai, ó, chama no freio de mão, engata a primeirinha, pro carro ter mais força, entendeu? Pro carro, ó, alinhar, depois chama no freio de mão de novo aqui, ó, e vambora, rapaziada, vambora, Fih, ah, amiga, aqui é o Juninho da Mota e a Andela do Drift, entendeu? Cancel, mas aí, rapaziada, vambora, tô chegando aqui já na entrada do túnel, onde vai dar passagem pra gente poder entrar passando a rural, rapaziada, como é que a gente vai, ó, no Drift, fih, ó, 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 com uma mão só aqui, ó, você tá maluco, fih, ó, muito top, ó, com uma mão, com uma mão, fih, ó, ó, eita, eita, e não sei, não consegui, rapaziada, tentei segurar o freio de pé pra jogar o carro pra trás e não consegui, mas tá beleza, né, tá beleza, parte, né, bater faz parte, rapaziada, mas aí, tamo chegando aqui já, ó, na zona rural, ó, cê é louco, não existe aqui na zona rural, mano, abro um novo mundo, véi, é cabuloso isso aqui, véi, mas aí, fih, já tamo chegando aqui, já, rapaziada, já na estrada de lixão, onde a gente vai começar, rapaziada, ir pra zona rural, rapaziada, fih, ir pra zona rural, não ir lá pra fazenda, tá ligado? Que o negócio que eu contrei tá na fazenda lá, mano, vocês já provavelmente viram na tab, tá ligado? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, mano, tipo assim, mais específico, mostrar em detalhes pra vocês ali, mano, que eu contrei, tá ligado? Mas aí, vamos na trilha aqui, ó, na trilha de dó de rão, ó, fio, de lado, meu amigo, ó, que dá aqui, é cabuloso, aqui tem umas ondulação, tá ligado? Esse caminho pra gente poder ir pra fazenda, e é gigante o caminho, tá ligado, fih? Então é cabuloso aqui fazer uma trilha, fio, ó, 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 cê é louco, mano, dá uma aliança de lado de um jeito, meu amigo, ó, tá brincando, mas já tamo chegando aqui na fazenda aqui, na fazenda aqui, topzera do GTA Genielson, né, mano, que ele fez um vídeo comprando essa fazenda aqui, ó, mas, rapaz, ó, 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 cê é louco, hein, mano, nossa, mano, bate ainda, mas, rapaz, chega aqui nessa casa aqui, tá ligado? Isso aqui é a casa aqui da fazenda, mano, ó, que casa gigante, casa bonita, entendeu? Uma casa bonita aí, mano, ó, chavona de uma rapaziada, e, mano, eu fiz um vídeo, tá ligado, tipo assim, na PRF, entrando dentro das casas, tá ligado, entrando dentro da PRF, tá ligado, pra ver como é que era dentro, fiz um bug, né, e eu vou fazer um bug aqui também, eu vou fazer um bug pra poder entrar aqui também, rapaziada, dentro aqui da casa aqui da fazenda, mano, vamos mostrar pra vocês aqui esse bug, tá ligado, e, ó, mano, eu vou fazer o bug, rapaziada, cês vão ver, mano, quando eu entrar lá, cês vão ver o que eu vou encontrar lá dentro, rapaziada, então deixa eu parar aqui o carro que cê tinha aqui, ó, pra fazer o bug, mano, tem que deixar o carro bem na porta mesmo, tá ligado, coladinho na porta aqui, ó, deixar bem coladinho aqui na porta aqui, na porta, tem que deixar a porta com ela, tem que deixar a porta aqui no lado da parede aqui, ó, tá ligado, a porta da aldeia, aí nós desce aqui, tá ligado, o carro, vai fazer aquele bug sinistro, e pronto, meus amigos, já estou dentro aqui da casa, tia, ó, isso aqui, mano, eu entrei aqui dentro da casa aqui, entendeu, ó, da hora demais, tá ligado, fio, olha só, rapaziada, aqui não tem nada, tá ligado, aqui não tem nada aqui, mas, rapaziada, se eu olhar pra cima, olha o que tem ali, meu amigo, mano, do nada tem uma porta voadora ali, tem uma porta voando na parada, mano, que isso, meu amigo, que isso, olha só, mano, tem uma porta voando aqui em cima aqui, tá ligado, mano, que loucura, e, mano, é isso aqui, rapaziada, eu contrei, tá ligado, isso aqui secreto aqui, tá ligado, essa porta aqui, mas, rapaziada, vocês me perguntam, Wagner, como é que você vai fazer subir lá em cima, o que você vai fazer pra chegar lá em cima, mano, vocês vão ver o que eu vou fazer, rapaziada, vou subir lá em cima, tá ligado, vou tentar subir lá em cima, vou subir lá em cima, rapaziada, mano, e vocês vão ver, mano, o que vai acontecer, mano, eu só vou subir lá em cima pra vocês verem, rapaziada, Então, mano, eu vou subir lá em cima Eu não vou falar como E, mano, é quem vai ser no teleposta, tá ligado? Vou subir lá em 3, 2, 1 Aham, cheguei aqui, rapaz O que? Cheguei aqui do nele, entendeu? Mano, me pergunte como eu cheguei aqui, rapaz Mas olha só, mano, cheguei aqui, tá ligado? Nessa parte aqui, nessa segunda Tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, rapaz Mano, lá embaixo parece ser só uma porta meio esquisita, né? Por conta que quando a gente entra ali na casa As paredes meio que some, tá ligado? Não sei porquê Mas, rapaziada, tipo assim Olhando lá de baixo parece ser uma porta secreta, tá ligado? Mas daqui de cima, mano Na verdade, daqui de cima não É daqui de cima mesmo, rapaz Dá pra ver que, tipo assim É só um segundo andar, tá ligado? De uma casa normal, mano Tipo assim, então a porta tá aqui, ó Olha que loucura, rapaz Mas, tipo assim O que eu achei da hora disso aqui também, rapaz Aqui provavelmente vocês Provavelmente vocês não tá ligado como eu subi aqui, né, rapaz Mas tá bem na cara de como eu subi aqui, né, rapaziada Mas aí, ó Mas dá pra ver tudo daqui Inclusive até vim pro telhado aqui, ó Dá um rolezinho no telhado Meio perigoso isso aqui, entendeu? Mas olha só que loucura, rapaziada Ó, tem uns passos aí pra nós andar aqui Só consigo pular pra cá, rapaziada Só fui Consegui, rapaziada Tem como passar, velho Tinha um bomb ali Que era meio complicado de passar Mas olha só, rapaziada Aqui acaba a casa Aqui acaba a casa, rapaziada Mas, ó Mas dá pra dar um rolezinho aqui em cima do telhado, entendeu? Olha só que da hora Mas provavelmente muitos de vocês Não subir aqui em cima, rapaziada Mas olha só Mano, que loucura, velho Dá pra ver tudo aqui de cima aqui, ó Tá ligado? Nem tudo, né? Mas tipo assim, dá pra visualizar Tem uma visualização melhor daqui, rapaziada De como é que é aqui em cima E, mano, olha aqui A casa aqui, massa, tá ligado? Que a gente vem aqui, ó Entrou aqui, rapaziada Mano, isso aqui eu achei que era algo secreto, tá ligado? Mas pelo que eu tô vendo aqui Não tem muita coisa secreta aqui, não Dá nem pra olhar lá pra dentro, rapaziada Mas aí, mano Pra vocês que querem subir aqui, né, mano Eu vou deixar, não Vou deixar vocês na mão Pra vocês que querem subir aqui, rapaziada É só utilizar aqui, mano Ó, um caminhão guincho, tá ligado? Aqui o caminhão guincho aqui, rapaziada É só pegar o caminhão guincho, tá ligado? E, mano, botar aqui E subir em cima do caminhão guincho, tá ligado? Você sobe aquele caminhão guincho aqui E pula pra dentro, tá ligado? Não tem dificuldade, rapaziada Então se vocês quiserem que vim aqui Tirar uma onda aqui, mano É só fazer isso aí Mas olha só, rapaziada Que loucura Dá pra ver tudo aqui de cima aqui, ó Olha lá, olha lá Dá pra ver ali o curral, tá ligado? Ali, ó Que loucura, meus amigos Ó, dá até pra pular na piscina Mano, dá até pra pular aqui Em cima da piscina, rapaziada Vou pular, vou pular, vou pular Não dá pra pular não, rapaziada Não dá pra pular, afim Esquece isso Mas, rapaziada, mano É o seguinte Vou pegar aqui meu caminhão guincho aqui Vou vazar, tá ligado? Não é nada demais Aquele ali que a gente encontrou, tá ligado? Não é nada demais Mas, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão Um video simplesão aí, mano Mostrei pra vocês Isso aí que eu tinha descobrido aqui, tá ligado? É isso aí, mano Se você gostou do videozão Deixa aquele likezão aí, mano Se inscreva no canal Pra gente poder bater a meia de 100 inscritos, mano Então se inscreva no canal Não se esqueça, tá ligado? De se inscrever Não se esqueça, deixa o like E compartilha o vídeo com seus amigos aí, mano Pede pra se inscrever aqui no canal Do Gênio Mortadela Pra gente poder bater a meia de 100 mil inscritos Fechou, rapaziada? Esse ano a gente vai conseguir Demorou? E é isso aí, rapaziada Tamo junto, valeu É nóis E fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí